Oi, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou comentar um pouco sobre como você consegue pegar os Runners no Blocks. Bom, sem muita rolação, vamos começar. Cara, sempre tem Runner na maioria dos servers, isso daí é óbvio. E não é somente o pessoal que quer farmar em paz, né, que você vai lá matar elas, que eu sei que você faz isso. Mas, tipo, cara, tem muitos Runners que às vezes você tá lá lutando com o cara e o cara tá perdendo, e do nada o cara vai lá e sai correndo até o infinito de além. Mas, como você vai pegar ele? Simples, seja mais rápido que ele. Bom, no caso você tem que se preparar pra correr atrás dele, nesse caso, em que ele fuja. Bom, em geral, se a gente for olhar os Runners, né, você tem que saber que ele vai correr. No caso, quando você sabe que ele vai correr, você prepara uma Build pra ir atrás dele em específico. Uma Build que eu utilizo, focada pra pegar Runner, é Yama, Rumble e Electric Claw. Ou pode ser Death Step, porque tem muito dash. Cara, a Yama tem dois dash, a Rumble tem três TP e o estilo de luta, cara, tem mais ou menos dois dashes, tá ligado? Ou seja, tipo, você consegue buscar, sabe? Mas, tipo, obviamente você não vai trocar sua fruta só pra correr atrás de um cara, né? Então, tipo... Mas, em geral, se você for Mink, cara, já ajuda muito você a buscar o cara, sabe? E uma dica também é você nunca deixar o cara sair de PVP, porque senão o cara vai ir pra safe, obviamente, sabe? E o Blocks adicionou, recentemente, um recurso onde o cara que tá correndo, né? Tipo, o cara tá indo PVP contigo e do nada ele sai correndo assim, sem nada, sem mais nem menos. Ele toma, tipo, um leve slow, sabe? Então você acaba sendo mais rápido que ele. E você consegue buscar ele mais facilmente também. Mas aquele negócio do Runner, cara, geralmente vai pro céu, fica voando lá, e aí fica difícil de acertar. Como eu disse, a Yama, cara, é uma ótima espada pra buscar Runner. Pra mim é a melhor pra buscar Runner que tem, por enquanto, pelo menos. Mas, por exemplo, usa coisa com dash pra você buscar ele e chegar próximo dele pra você poder descer algum ataque da sua fruta, sei lá, né? Do que você use, né? Isso daí também equivale pra PVP em geral, né? Mas mesmo assim, cara, caso você não consiga buscar ele, caso ele desative o PVP, né? E essas coisas do tipo. Bom, uma hora ele vai pra safe, obviamente. Uma hora ele vai pro café. E uma hora, quando ele for pro café, ou sei lá, ou a mansão, ele vai sair. Ele tem duas opções. Ou ele sai do jogo, ou ele sai da safe. Ele não vai ficar na safe pra sempre, tá ligado? Então, paciência, cara. Uma hora ele vai sair. E já prepara aquele combão apetitoso, cara. Aquele combão delicioso que o cara não consegue escapar. Óbvio. Eu não sou muito... Eu não gosto... Eu não sou muito fã de Full Stun. Isso daí eu falo, a verdade. Mas eu também não sou muito fã de Runner. Então, se o cara tá indo pro PVP comigo e ele mete essa de sair correndo do nada, velho. Ah, não. Mas ele pede pra eu poder dar um combão nele que ele morre na hora. Então, tipo, já prepara aquele combão massa e espera o cara sair da safe. Porque quando ele sai da safe, tu cata ele. Tá ligado? Mas, bom. Por enquanto é isso. Qualquer novidade do Blocks eu vou trazer aqui no canal. E, bom. Até breve.